Na escola Ana Lúcia de Oliveira Batista já tem um espaço reservado para a AGEAB A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul explica que um dos serviços será o programa Morar Legal Algumas famílias que compraram aquele famoso contrato de gaveta vão ter oportunidade, dentro dos requisitos, de passar o contrato para o seu nome passar a ser a titular do contrato e terminando de pagar ela vai poder ter acesso ao documento do imóvel posteriormente E dentro do programa Morar Legal ainda é possível regularizar as dívidas Ela pode repactuar toda a sua dívida, começa do zero inclusive tem desconto ou se ela quiser pagar aquele atrasado a vista tem 100% de desconto nos juros, na multa Outro serviço da AGEAB no mutirão do povo é o bônus moradia neste caso, para quem ainda não tem a casa própria O bônus moradia oferece subsídio que varia de 6 mil a 25 mil reais Para ter acesso, é preciso não possuir casa própria e ter renda familiar de 1.500 a 6.500 reais Para Campo Grande, o valor máximo do imóvel é 208 mil E ali na região tem bastante imóvel nessa faixa, né? Tem, tem sim, tem imóveis nessa faixa, como também de valor um pouco menor e aí a família vai poder optar tanto do preço como de localização aquilo que mais se adequa à sua renda A grande vantagem é que o interessado em adquirir o imóvel pelo bônus moradia tem o subsídio do programa e mais o subsídio do governo federal pelo Minha Casa Minha Vida Quando você soma o subsídio do bônus moradia com o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida às vezes chega a zerar a entrada, às vezes diminui bastante O importante é que o objetivo é tornar viável aquela família que quer comprar a sua casa financiada e não tem o dinheiro da entrada Obrigada